Bem amigos do Gameplay de Cueca, hoje estamos aqui com um gameplay sensacional, cara, que eu gravei aqui, velho, olha aí, olha aí, pá, nego não tá dizendo que é besteira, eu coloquei 150cc aí, o CC, a caatinga de surraco, mas, fé da orelha que tem, vamos com o Toad, que o Toad, aliás, ele recupera o que, vamos com o Toad, que ele representa o povo cearense, porque é o tamanho da cabeça, né? Banca de banana do Zé Negão, a melhor banana da cidade, olha aí, nossos atletas já estão se arrumando aí na pista, reparem bem na saída do nosso comandante aí todo, ele não sabe nem acelerar um carro, né, tá aprendendo aí na autoescola, aprendeu qual é o botão, então acelera, meu filho, arrocha o nó aí que o negócio é pesado aqui, arrocha o nó aí que o negócio é pesado, ela pegou o primeiro power-up aí, o primeiro prêmio aí do jogo, o primeiro coisinha, logo o raio, o Pikachu joga com o trovão, ele é inexperiente, assolta logo, sabe nem o que tá fazendo da vida, Mas é isso aí, ó, a primeira corra que ele vê é uma banana, ele já quer rodar em cima, ele não se segura, rapaz, não se segura, entrou no túnel aí, junto dele a Pit ali, eu acho que a Pit ali, é, o Luigi aí, ó, a briga com o Luigi dele lá, começa aí, pegou um cogumelo, vai tentar usar, faltar passar o Luigi, ultrapassa, mas o Luigi já passa por debaixo de novo ali, é, o Toad é muito inexperiente, cara, cuidado com a banana, cuidado com a banana, rapaz, eu sei que é difícil desviar de banana, como diria Jailson Mendes, assim eu não resisto, cara, é muito difícil desviar de banana, Mas tem que se concentrar, Toad, bora lá, bora lá, meu chapa, negócio aqui, ó, a briga com o Luigi continua, ultrapassou o Luigi, soltou o cogumelo, pegou o cogumelo, vamos lá, rocha o cogumelo, vixi, passou por fora, mas o Luigi aqui, ó, vem, ita, pegou no cangote dele aqui de volta, mais outro cogumelo pra passar, mais outro, de quinta ele foi pra terceira, rapaz, arrocha o nó aí, Luigi passou de novo, pegou o caço vermelho e derrubou o Mario, mas o Luigi ainda tá na frente, a Pit ali logo atrás, a princesinha gata, arrocha, arrocha, Toad, arrocha, Toad, arrocha, Toad, aí passa o Luigi, vai Passar o Luigi, pegou a estrela, meu irmão, agora que o negócio fica bom, pegou a estrela, vai derrubar o Luigi, errou o Luigi, mas passou, aí agora, agora o porra aí com o meio, o mulam troço aqui, meu irmão, com estrela aqui, ninguém segura ele, voltou na banana de novo, perdeu o pausa, ita, porra, segundo lugar, segundo lugar, vai conquistar do Yoshi, é ele, Yoshi, Yoshi e ele no túnel, Toad representando o Ceará, Yoshi representando os planetas dos cavalos, não sei o que, dinossauro, Lá vai ele, pegou o que? Três cascos, rapaz, perfeito, três cascos pra atacar no Yoshi, a tola em uma, tola em duas, tola em três, será que acerta, rapaz? Vai pegar, pegou, rapaz, na reta final, vai ser campeão, vai Toad, é do Brasil! 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 Representando o Ceará e o Toad com sua cabeça avantajada, na última reta do jogo, ele consegue ganhar a corrida, foi emocionante demais, rapaz! Comentários agora do nosso comentarista cabeça de caixa d'água. É, realmente foi um jogo aí bacana, né, o Toad aí teve uma treta aí com o Luiz, né, mas quando foi no final, aí conseguiu ultrapassar e, graças a Deus, conquistou os três pontos aí, né? É isso aí, galera, se você gostou dessa marmota, deixa o like aí pra fortalecer, se você tem alguma jogada sua que você gravou aí, ou alguma jogada massa que você conhece aí e quiser me mandar, manda lá no meu Facebook ou no meu Twitter, que eu vou fazer alguma narração dessa aqui, eu achei massa fazer, eu espero que vocês tenham gostado também, então manda alguma jogada sua, algo que você conhece aí, que eu vou tentar fazer algum compilado com essa narração assim, tipo assim, valeu galera, é nóis! Que delícia, cara! Vai!